Chocolate, um doce que tem a cara da Páscoa, mas ultimamente o gosto não tem sido dos melhores. Não, não tá doce não, ela tá bem salgada de cara mesmo. Realmente, alguns preços de ovos de chocolate estão de assustar. Quem se arriscou nas compras percebeu o aumento e diz que não tem como agradar a todos. A Páscoa de 2015 será diferente. Nos outros anos até a gente nos presenteávamos todos, mas esse ano vai ser só pra ele mesmo. A gente tem que comprar pras crianças, né? Pelo menos eles ganham. Eles ganham, mas pai, mãe, já tem que ficar sem esse ano, tá bem puxadinho o valor. Muita gente não, só a família mesmo, só o básico. Em meio aos descontentes, tem gente que não reclama. Essa alta, no meu modo de ver, ela é insignificante. Ela foi mínima devido aos aumentos que teve normal. Segundo o PROCON, o órgão de defesa do consumidor, os preços em Uberlândia estão 30% mais caros do que em março do ano passado. Um levantamento foi feito na primeira semana de março em três estabelecimentos. 123 ovos de chocolate de diferentes tamanhos, pesos e marcas foram pesquisados. A inflação média do ano passado foi em torno de 6,5%. Quer dizer, um aumento de quase 30% só pode ser justificado pelo aumento de custo da produção. Bem como, por exemplo, o estabelecimento, a locação do imóvel. Então, tudo isso é repassado para o consumidor. Por isso que o consumidor tem que ficar atento. E a dica do PROCON é para aquele consumidor que não quer apertar o seu orçamento, ele reduzir a quantidade de itens adquiridos. A pesquisa é essencial. O menor preço está na mão do consumidor. E hoje a gente tem um grande aliado que é a internet. Através da internet você consegue fazer uma pesquisa prévia para você não ir despreparado para o mercado. Uma vez que a gente sabe, o PROCON sempre reforça isso, a parte fraca é sempre o consumidor.